Michael Jordan, Lebron James e Shaquille O'Neal O que esses três grandes homens tem em comum? Além de possuírem mais de 1,90m de altura, todos eles são considerados um dos maiores jogadores de basquete da história. No vídeo de hoje, iremos saber um pouco mais sobre a história desse jogo, que tem ganhado cada vez mais visibilidade e que já é considerado, de acordo com a Total Sport Tech, o segundo esporte mais popular do mundo. Roda a vinheta! O início de dezembro de 1891, durante um rigoroso inverno da cidade de Springfield, Massachusetts, o professor James Naismith se via diante de um dilema, apresentar para os alunos da Associação Cristã para Moços um esporte que pudesse ser praticado em lugares fechados e que não fosse tão violento quanto o futebol americano. E desse modo, lhe surgiu a ideia de unir dois cestos de pêssego e prendê-los no alto de uma parede, a uma altura de 3,05 metros, que inclusive é utilizada até hoje, onde as equipes e jogadores deveriam encestar a bola. O primeiro jogo de basquete foi realizado com uma bola de futebol, e a cada ponto marcado era necessário subir em uma escada para retirar a bola, já que o cesto possuía fundo. No ano seguinte, em 1892, ocorreu o primeiro jogo oficial de basquete na cidade de Nova York, que terminou em 1 a 0. Com o passar do tempo, o esporte foi se aprimorando, regras de jogo foram criadas, o fundo das cestas foram retirados, e a bola também foi trocada, possibilitando os famosos passes e dribles. Inclusive, em 1950, a bola de basquete assumiu a cor laranja que conhecemos hoje. Essa cor servia para melhorar a visualização por parte dos atletas e do público. Em 1936, o basquete fez sua primeira aparição das Olimpíadas de Berlim, e se consolidou oficialmente com o esporte olímpico. Dez anos depois, foi criada a NBA, e se tornou a maior liga de basquete do mundo. Hoje, ela conta com mais de 30 times, sendo 29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá. Todos os anos, os melhores times de basquete da NBA se enfrentam em uma longa disputa para definir quem será o grande vencedor. Atualmente, tem como campeão o Golden State Warriors.